Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo, como vocês estão, tudo certinho? Turma, agora nesse momento 4h31 e eu tô aqui fazendo... Olha, eu não lembro, acho que eu já fiz esse bolo, mas eu não vou lembrar, agora eu vou fazer o teste de novo, tá gente? Aquele bolo caramelado, sabe, com banana? Então aqui eu coloquei uma xícara e meia de açúcar e aí fiz o caramelo, deixei aqui, olha, aqui na assadeira mesmo e aí vou deixar esfriar um pouquinho enquanto eu bato o bolo, o bolo é aquele simples que eu faço sempre que eu coloco 5 ovos, tudo junto, tá gente? Eu vou bater na mão mesmo 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, deixa eu ver, 200ml de leite, fermento e é isso, tá? Aí depois eu vou colocar aqui, vou colocar lá no forno elétrico e bora ver qual é que é, né gente? Depois eu vou desenformar aqui, eu fiquei sabendo, né, que eu tava vendo aqui, que tem que desenformar com ele ainda quente porque senão ele gruda tudo. Ai, vamos fazer, vamos ver, vamos ver se vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, não é não? Então vamos lá. Gente, ó, eu coloquei aqui 5 ovos, então eu vou bater na mão e depois eu vou colocar os outros ingredientes mas eu não vou mostrar passo a passo não desse bolo, porque eu já fiz milhões de vezes ele aqui, tá bom? Depois eu explico melhor. Pronto, gente, ó, já tá lá o caramelo, tá até trincando lá enquanto eu tava batendo a massa daí agora eu coloquei aqui banana nanica, tô usando 4, tô tudo fatiadinho assim não tem a forma do lado, tá? Pelo que eu vi, vou colocar agora a massa aqui dentro o forno já tá pré-aquecendo, 180 graus, já tem uns 10 minutinhos Massa, aqui também, ó E rezar pra que dê certo, né? Vai dar Vocês fazem assim também, gente? Então nessa massa, como eu falei, eu coloquei 5 ovos inteiros, bati bem, na mão mesmo, no fuê depois acrescentei 2 colheres de sopa de margarina 2 xícaras de açúcar 200 ml de leite aí misturei bem, 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 bem no fuê aí depois acrescentei 2 xícaras e meia de farinha de trigo com 1 colher de sopa de fermento em pó e pronto, então a primeira etapa foi derreter o açúcar depois bati a massa enquanto tava esfriando aqui e aí cortei a banana e agora eu vou levar lá no forno e olha a bagunça que tá que nem tudo, é gramor, né gente? Então vamos lá agora depois eu falo pra vocês quanto tempo até ficar douradinho, acredito que uns 30, 40 minutinhos vamos ver como que vai ser prontinho, gente olha só, ficou bom, né? ficou do jeito que eu vi também nos vídeos que eu assisti mais ou menos isso, né gente? olha lá o de vocês também fica assim? conta aí pra mim, tá bom? deixa esfriar um pouquinho pra gente comer gente, olha só deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó quebrou a torneira aqui, ó essa ruela aqui, ó ruela quebrou ai, agora a gente vai ter que ver se acha uma ruela dessa mesma medida eu acredito que deve vender sim ai a gente vai ver se encontra pra poder colocar ali por enquanto a gente não pode ligar porque olha olha o que acontece tá vendo, ó entendeu? então foi aqui, ó isso aqui ele segura, né? ele junta aquela parte de baixo pra parte de cima então a gente não vai ligar agora a parte elétrica porque ela quente porque senão pode dar choque, né? mas acontece gente, ó cafezinho com leite ai a gente tava rezando o terço lá daí já deu pra esfriar bem olha aqui não tinha mais banana eu comprei quatro mas tem que colocar mais assim agora da próxima vez que eu fizer eu vou preencher todos os cantinhos mesmo assim sabe? com a banana eu quero ver se eu faço com abacaxi também porque com abacaxi também é top eu lembro quando orava lá em Arapiraca minha mãe fazia com abacaxi deixa eu só colocar aqui a caneca pra eu cortar aqui bonitinho né? porque daí quanto mais tiver aqui em cima melhor mas eu lembro que ela fazia com abacaxi ai gente que top meu Deus deixa eu tirar aqui o ai eu peguei um pedação, hein? ó vamos ver como que ficou aqui por dentro olha gente peraí deixa eu acender a luzinha aqui peraí ó super macio vamos ver se tá bom, né? cortar um pedacinho aqui eu achava que tinha que untar também a lateral mas não precisa não untar a lateral e ai meu amor? será que é bom? será que é bom? vamos lá ai ó deixa eu cortar aqui assim pra você olha o pedacinho que ele corta eu nem tava bom já ai meu amor peguei obrigado de nada você vai colocar o café vamos ver aqui como que tá gente ó vou comer esse pedacinho aqui ó bem miudinho servidos então vamos ver se tá bom meu amor bom o requinho tá lá fora gente a banana tinha que tá um pouquinho mais madura como eu falei a gente vai comprar a banana a gente pegou a bem amarelinha mas não tava pintadinha mas tá ótimo muito bom mas ela tem que ter bem mais madura, né? é mas tá bom você gostou? nossa, maravilhoso tá de parabéns dá pra comer uns 20 pedaços? por aí servido olha bom, né? um papá gente, deixa eu só escovar meu dentinho agora e deixa eu falar uma coisa pra vocês nossa, tá friozinho lá fora deixa eu só responder uma perguntinha teve alguém que perguntou a respeito do do Nescafé que eu tomo lá no outro canal se no finalzinho ele fica duro então eu sempre chacoalho ele toda vez que eu vou usar eu chacoalho ele mas já aconteceu de no finalzinho daquele vidro o finalzinho ele começa a ficar meio duro então pra que isso não aconteça eu sempre tô chacoalhando mexendo assim, entendeu? pra ele não ficar porque demora pra acabar, né? porque eu só tomo lá na live e eu tomo bem pouquinho eu coloco uma colherzinha mesmo de chá assim, bem rasinha só pra eu tomar ali enquanto eu tô batendo papo eu acho que é isso, gente já comemos o nosso polinho o vídeo foi esse e deixa eu falar uma coisa pra vocês eu não tô esquecido não, tá? sobre aquele lembra que eu falei das histórias que eu vejo vários de vocês perguntando Adriana, não vai ler mais? diário então assim, o diário acabou aquele lá, né? o primeiro diário e também acabou aquele caderno de lembranças e aí eu tinha comentado com vocês a respeito de ler as histórias que eu já escrevi aqui no canal pra colocar na parte da manhã separado dos vlogs aí eu vi que vários de vocês falaram que eu posso estar fazendo é que eu fico às vezes preocupado, né? que de repente alguém pode não gostar que não sei o que mas eu vi que tem muita gente que falou assim olha, posta e as pessoas que gostam vão assistir e aí quem gosta dos vlogs vai assistir os vlogs então eu vou eu tava na dúvida se eu colocava primeiro rosas do vento ou se eu colocava mar de outros mares eu vou começar com mar de outros mares que eu escrevi em 2002 eu escrevi gente, eu tô segurando na mão o gimbal tá lá na mesa preguiça e aí o que acontece eu escrevi em 2002 eu lembro que eu trabalhava no salão de cabeleireiro né? aqui e às vezes não tinha cliente e aí aquela história já tava na minha cabeça já tinha algum tempo e aí eu ficava lá né? quando eu não tinha cliente eu pegava no comecinho eu comecei a escrever em pequenas folhas que eu pegava lá do caderno da patroa e depois eu comprei um caderno pra eu poder terminar e aí eu até passei essa história pro computador e também já publiquei né? tá lá na Amazon mas eu faço questão de compartilhar aqui com vocês então eu acho que eu vou começar com essa daí aí como que vai ser o esquema eu vou gravar tudo de uma vez eu vou editar todos os capítulos digamos assim né? os episódios e vou postar todos eles na parte da manhã entendeu? que daí na hora que vocês pra não se perder vai tá escrito lá o nome e o episódio tipo assim episódio 1, 2, 3, 4 não sei quantos que a gente vai tá fazendo né? porque ele também não é tão grande assim é uma história curta não sei se 5 não sei se 8 10 não importa vai tá tudo lá pra ninguém se perder tá? espero de verdade que vocês se emocionem o negócio é que eu fico pensando assim como que eu vou gravar né? aí eu pensei vou tá gravando né? lendo pra vocês não sei se eu gravo com o fundo chroma key pra ficar com o cenário bonitinho e aí eu não sei na hora da injeção se eu coloco alguma musiquinha porque tem partes emocionantes é isso que eu eu tenho dificuldade às vezes sabe gente? tem que ter né? algumas imagens assim enquanto eu tô lendo pra vocês também viajarem um pouquinho na história então é por causa disso que eu ainda não fiz também tá bom? mas em breve se Deus quiser aqui no canal eu vou tá colocando na parte da manhã e deixa aproveitando esse momento que eu tô falando dessa história deixa escrito aqui se vocês querem mesmo tá gente? vai tá separado dos vlogs então não vai tá dentro igual eu lia o diário no meio dos vlogs muitas vezes tá bom? aí quem gostar assiste na parte da manhã e o pessoal que gosta de vlog também assiste na parte da noite os vlogs do dia a dia beleza? gente eu vou finalizar por aqui espero que vocês tenham entendido a receita do bolo é aquela que eu sempre faço aqui aquele bolo mesclado que eu já coloquei aqui várias vezes tá bom? e eu até falei né a quantidade de ingredientes lembrando que a xícara que eu uso é aquela xícara que contém 240 ml tá bom? é a que eu uso aqui beleza gente? tava gostoso mas ela levou um pedaço aqui pra pra dona Sunta ali deu um pedacinho pra ela que a gente tava indo no mercadinho ela tava indo junto com a gente então tá bom gente deixa o like se você gostou desse vídeo e se chegou aqui gostou se inscreva também nunca se esqueça você é capaz você tem valor um forte abraço bem grandão e até o próximo vídeo se Deus quiser beijo tchau tchau